Fala galera, beleza? Aqui que fala o João Gabriel Matos e eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo da série de Runeikun Sutaiko, no qual você está passando pelo cenário do jogo. Bom, antes de começar o vídeo em si, se por acaso você é novo e caiu no céu, uma espécie de coisa que chama, e a primeira vez que você está conhecendo o canal, aproveita para se inscrever, tá? Não esquece de ativar o sininho também, assim que você apertar o botão de inscrever, vai aparecer o sininho. Principalmente se você estiver pelo computador, o notebook, ou pelo aplicativo do Youtube, aparece o sininho. Ativa ele que é importante, porque você vai receber a notificação quando sair vídeo novo do canal. Bom, nessa série, como vocês sabem, essa está passando pelo cenário, tá? No vídeo anterior, a gente tinha passado... Já estava no Time 2, ok? Então a gente vai continuar a série nesse jogo, tá? A gente vai continuar aqui. Bom... É... Vamos botar aqui para carregar. Tá aqui, tá? Caiu. Pronto. Para quem viu, no último vídeo a gente tinha terminado de botar essa torre sobrada, assim, não foi a última coisa que a gente botou, tá? A gente vai dar continuação nesse vídeo, eu acho que a gente já vai expandir para essa área aqui, tá? É o que eu estou pensando em fazer. Só testembrar o que tem aqui, tá? E... Vamos lá. Tá. Você que tem. Ainda estamos no primeiro ano desse jogo, tá ótimo. Já conseguimos o... Raul de cara, ele vai botar também nesse vídeo aqui. Se deve botar. Então vamos lá. Vou botar a roda gigante já que acabou de liberar. Vou botar aqui assim, ó. Eu estou pensando em botar a saída aqui, a entrada aqui e a saída aqui, tá? Vamos ver como está. Vou botar um real aqui. Bom... É... Preciso falar algumas coisas com vocês, tá? A primeira, nas redes sociais, nas redes sociais vão estar lá na descrição do vídeo, tá? Que é o Twitter, o Instagram, a página do Facebook, né? E o grupo no Facebook, tá ok? Lá vocês vão estar sabendo, me acompanhem lá nas redes sociais. Sempre que der, vou estar postando alguma coisa. Pode ser até, não sei lá no canal, mas... Alguma coisa, algum jogo, sei lá, alguma informação, tá ok? Ou posso estar respondendo as perguntas para vocês também. Além dos comentários do YouTube, tá? E outra coisa que eu esqueci de falar com vocês, tá? Não esquece de compartilhar, tá? Ajuda a divulgar o vídeo, compartilhem, tá? O máximo que der. Porque é importante para o canal, tá ok? E... 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 Tá ok? Além disso, já tem o após, tá? Que é uma forma de vocês me ajudarem com o canal, tá? Onde vocês podem fazer uma doação lá de forma mensal, tipo uma assinatura, sabe? Na Netflix, mas você pode não cancelar a qualquer momento, tá? Aí você não precisa ter valor alto, tá? Por meio, não se preocupe com isso. Mas, claro, será muito bem-vindo, tá ok? E aí vocês fazem doação, vão estar ficando no canal. E quem fazer a partir de 5 reais lá, né? Vocês vão criar uma... Como se fala? Vocês vão criar as vantagens lá, tá? Lá eu explico no link do após, eu te explico, tá ok? Que é uma forma de vocês me ajudarem com o canal, tá ok? Porque esse daqui, né? É o meu trabalho, por enquanto já que... Eu não consigo estágio, tá ok? No... Daqui no Rio de Janeiro, tá? Pelo menos. Então, como vocês sabem, né? Pra movimentar, me divertir, enfim, com o meu meio de trabalho, eu resolvi... É... Criar, né? O meu canal no YouTube, né? Voltar o meu canal no YouTube, tá ok? Ah, mas eu não posso fazer doação lá pelo após. Ou acho que foi complicado, alguma coisa. Faz o seguinte. Nesse momento do vídeo aí, né? Que eu vou ter que contar na edição. Vai estar aparecendo o meu e-mail, tá? O e-mail. Você manda o e-mail pra esse e-mail, tá? Contato o João Gabriel Márcio, arroba gmail.com, tá ok? Fala se você quer fazer doação, ou doação única, não sei... Preferir. E aí eu mando os dados desbancados nesse estado pra fazer o depósito, tá? E aí... E aí você... Aí você ir fazendo a ação lá que vocês quiserem, tá? Precisa ser muito importante, tá ok? Porque, como vocês sabem, dependendo do YouTube, é complicado. Tá? Então... É isso, tá? Acho que esses são os recados, tá ok? Então vamos continuar aqui o canal... O coisa... Vamos continuar... O... O vídeo, tá? Vamos continuar aqui o parque. Enquanto eu tava falando com vocês, eu... Já pontei a saída, fui ajeitando aqui a roda gigante, tá? Eu vou botar umas decorações aqui, tá ok? Coisa boa, mas vou botar aqui, ó... Tá? É só pra... Vou botar um pouco aqui... Nem vou botar muita coisa, tá gente? Porque... Como vocês sabem, nesse jogo não tem esse negócio de decoração, né? Valor pra decoração, sabe? Isso começa mais ou menos no 2... 3 tem tanto também... E aí... Sim... No caso do Planet Coaster, tá ok? Que, por sinal, são vídeos... Vou lembrar vocês... São vídeos toda terça-feira... Sexta... Toda terça e sexta... Às 7h30 da noite, tá? Da terça de Rony Coaster Daikon... E na sexta-feira de Planet Coaster... Tá ok? No mesmo horário... Tá ok? Lá está fazendo o modo carreira também... Semelhante que tem aqui... E aí... Lá... Sim... Tem valor... Em relação a... Botar cenário... Botar custos usagens... As coisas... Lá tem um peso... Tanto pro brinquedo... Quanto pro parque também... Vamos lá... Vamos lá... Talvez, gente... Eu tava pensando fazer o... 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 Mas faz pra cimentação por aqui também, tá? Não sei se vai dar pra fazer... Não sei se eu vou fazer nesse vídeo, mas... Alguém ficou a vista também... Foi bom... Quebrais lembre Quebrais lembre Quebrais selam?! Eu acho que não tem muita coisa pra botar, entendeu, esse parque não tem que se convenir. Então, demora de aparecer as coisas. É, ele tá no máximo aqui o negócio que eu procuro, então não dá pra vender muita coisa. Usei até esperar mesmo, tá? Opa, tem a suspensa, mas essa aqui é cara pra caramba. É muito cara, eu não vou botar ela agora não. Eu não tenho dinheiro pra falar a verdade. Deixa eu encontrar aqui. Normalmente eu tô bem até. Eu tô perdendo mais, né, fiosas, coisas mais... Eu vou montar aqui um... Vou botar aqui assim. Ok? E aí depois eu... Às vezes, pra usar o deitado. Vai ser um pouco legal, mas... Vamos lá. Vou botar aqui as coisas aqui que eu vou fazer na questão. Não! Sim... Vamos lá! E aí depois eu vou botar aqui. Não tem que ir embora, não tem que ir embora. Não tem que ir embora. É que eu vou botar aqui. É. eu não vou mudar daqui a pouco eu tinha mudado alerta ali eu não mudei mas vou mudar agora putz tem que colocar mais faxinha eu vou tapar aqui só agora eu vou e aí e aí e aí e aí Se você usar uma música também, vai estar também na descrição do vídeo, tá ok? Se você está gostando também, deixa que você só gostei. E para quem para cá está acompanhando a série Jornal da Constituição, não deixa de acompanhar também a do Planet Coaster, tá? Que está muito bacana lá a série, está bem legal. Além disso, vocês estão fazendo um monte de... que duramente quando acabar o Planet Coaster. Talvez eu devo dar uma paradinha, mas depois eu volto, tá? Que eu vou, talvez eu vou voltar o jogo ali, tá? Quer ter mais parques de versões também, tem essa coisa de parques de versões, tá ok? Como se fala? Não sei, talvez sim, talvez não, não decidi ainda sobre isso. Mas, como você sabe, o canal é focado em jogos de parques de versões, né? Tem tema, parques de versões, essas coisas. Então, tá? Todo comentário, tudo. Aí eu vou dar uma parada, depois eu volto, tá gente? Não se preocupem, porque é claro, toda sexta-feira existe o Planet Coaster, tá ok? Isso quando eu acabar todos os cenários do Moto Carreira, tá? Isso se a Frontier, né? A empresa que faz o Planet Coaster, não lançar uma nova virtualização, enfim, que venha um novo cenário, tá? Vou botar essa montanha aqui, tá? Vai ser mais pra criança mesmo, mas enfim... vai ficar muito bom! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL